Se eu te convidar pra fugir, será que você aceita? Se eu viver pra te fazer sorrir, na vibe mais perfeita Só fechar os olhos e enxergar o futuro Só nós dois, arruma suas coisas O depois a gente deixa pra depois Se eu pedir permissão pro teu pai Eu sei que ele não vai deixar Se quiser vir comigo viver o pra sempre Sai antes dele acordar Não te prometo, jóia, luxo, carro do ano, não Mas te prometo todo o amor que tenho em meu coração Juro, eu te faço feliz, eu te faço mulher, eu te faço princesa Eu entro com todo o meu amor Você entra com toda a tua beleza Juro que vamos casar na beira do mar Tento amanhecer Que o meu pra sempre seja com você Só com você Só com você Se eu te convidar pra fugir, será que você aceita? Se eu viver pra te fazer sorrir, na vibe mais perfeita Só fechar os olhos e enxergar o futuro Só nós dois, arruma suas coisas O depois a gente deixa pra depois Se eu pedir permissão pro teu pai Eu sei que ele não vai deixar Se quiser vir comigo viver o pra sempre Sei antes dele acordar Não te prometo, jóia, luxo, carro do ano, não Mas te prometo todo o amor que tenho em meu coração Juro, eu te faço feliz, eu te faço mulher, eu te faço princesa Eu entro com todo o meu amor Eu entro com todo o meu amor, você entra com toda a tua beleza Juro que vamos casar na beira do mar Vendo o amanhecer, que o meu pra sempre seja com você Juro que vamos casar na beira do mar Vendo o amanhecer, que o meu pra sempre seja com você Juro que vamos casar na beira do mar Juro que vamos casar na beira do mar Vendo o amanhecer, que o meu pra sempre seja com você Só com você Só com você